Não sei, eu já imaginou uma parada dessa no Brasil, cara? Você não pode mais ser demitido. Caraca, a produção do brasileiro vai cair 90%. Em seis meses cai 90% a produtividade do brasileiro, né? A gente pode até entrar em outra questão aqui, né? Falando assim, imagina se o fuselar não pode ser demitido. Não sei se você sabe, né, cara? Mas faz 50 anos dentro do Brasil que a produtividade do brasileiro não sobe. E por que a produtividade do brasileiro não sobe? Alguém precisa pensar por que a produtividade do brasileiro não sobe há 50 anos dentro do Brasil? Você estava dizendo que um cara, há 50 anos atrás, quando, sei lá, meu pai e minha mãe estavam trabalhando de carteira assinada, nesses 50 anos que passou o Brasil, a gente não teve nenhum tipo de aumento de produtividade? Como que não, cara? A gente tem computadores mais rápidos, a gente tem carros mais velozes, a gente tem... tudo melhorou dentro do Brasil. Menos a produtividade do trabalhador. Como assim? Como que nós vamos pegar um trabalhador de 50 anos atrás e botar ele para trabalhar hoje e ele vai produzir exatamente a mesma coisa? Por que a produtividade não sobe, cara? Porque se tu é um empresário como eu, um empresário falido como eu, qualquer tipo de investimento que eu vou tirar para colocar dentro da minha empresa é prejuízo. Qualquer tipo de investimento que eu vou botar para dentro da minha empresa é prejuízo. O funcionário precisa de uma cadeira nova. Mil reais de prejuízo. Ah, o funcionário precisa de um computador novo. Cinco mil reais de prejuízo. Então, como que nós vamos colocar um cara para trabalhar numa máquina de colocar rebite, como eu trabalhava quando eu trabalhava no ateliê? Aquela máquina que tu pisa, vem o ARPS, aperta, coloca o rebite. Como que nós vamos pegar uma máquina, como que uma empresa vai comprar uma máquina que custa daqui a pouco 20, 30, 40, 100, 150 mil reais para colocar, para fazer com que esse funcionário que coloca, sei lá, 2 mil rebites numa tarde comece a botar 4 mil rebites, 5 mil rebites, 8 mil rebites. Nós estaríamos pegando um funcionário que coloca 2 mil rebites e transformando ele num funcionário que bota 10 mil rebites. A produtividade dele ia aumentar dentro do Brasil. Nós estamos há 50 anos sem aumentar a produtividade do Brasil em nada. Zero. Em zero. Sabe por quê? Porque as empresas não conseguem fazer investimento dentro do Brasil. Porque se tu faz um investimento, tu tira do teu lucro e aí tu tem que ter muito lucro para conseguir colocar, fazer investimentos para, sei lá, um maquinário mais aperfeiçoado. Eu estava conversando com um cara que trabalha numa indústria de couro e ele trabalha naquelas paradas de cortar couro. Balancinho. Sabe como é que é o nome do negócio? Daí ele falou, pô, cara, eu trabalho nesse segmento há quase 30 anos. Eu trabalho nesse segmento há quase 30 anos. Daí eu falei, porra, irmão, deve ter umas... Tu começou trabalhando no balancinho, lá que tu arruma o couro, aí tu corta ele certinho e tal. Tu aperta um botão lá e desce a máquina ali, as lâminas, corta o bagulho e tal. Daí eu falei, pô, você deve estar só no computador agora, né, irmão? Você bota lá, escaneia o computador, dá play e vai embora. Ele, não. A mesma máquina que eu usava há mais de 20 anos atrás, eu uso hoje. E aí o pessoal fala assim, pô, André, então como é que a gente aumenta a produtividade do brasileiro? Como é que a gente aumenta a produtividade do brasileiro? Porque segundo o Primo Rico, é só acordar às 5 da manhã para trabalhar. É só acordar às 5 da manhã para trabalhar. As empresas têm vários regimes fiscais, né? Tem o microempreendedor individual, tem a pequena empresa, tem a média empresa, tem empresa com lucro presumido, empresa com lucro real. E existe a tal do lucro real, onde a empresa só paga imposto sobre o lucro que ela tem. E nós, na Chipiart, uma vez pensamos, pô, vamos fazer lucro real na nossa empresa? Porque a ideia é maravilhosa. Nós, sei lá, sobrava 30, 40 mil reais por mês na nossa empresa. Nós íamos pegar, colocar 30, 40 mil reais, 100% em investimento na nossa empresa e não pagar nenhum centavo de imposto. É isso que a Amazon faz. Sabe por que a Amazon não paga nenhum centavo de imposto em nenhum país do mundo que ela opera? Vocês sabem por que a Amazon não paga nenhum centavo de imposto em nenhum país que ela opera? Porque ela reinveste 100% de todo o lucro dela. Como o lucro dela é zero, ela não paga nada de imposto porque ela está no regime de lucro real. Só que quando você entra em uma empresa de lucro real, teoricamente isso é lindo. Você lê lá um resumo de um parágrafo, você fala, caraca, vou fazer isso, vou investir em empresa, eu compro um carro para a empresa, eu compro um Corolla para a empresa e fico para mim, eu compro um Corolla para a empresa e fica para o Jonathan, eu compro uma galpão barra escritório barra casa para o André e é da empresa e tudo fica no nome da empresa e eu nunca mais pagarei nenhum centavo de imposto dentro do Brasil. Teoricamente é lindo, teoricamente é maravilhoso, só que no momento que você bota lucro real na sua empresa, você tem que literalmente contratar um contador para ele ficar o dia inteiro na sua empresa. Eu juro para vocês que o meu pênis caia, que o meu pênis caia, se eu estiver mentindo. Você sabe por que eu tirei o lucro? Nós ficamos um semestre com lucro real e tiramos. Eu tirei porque eu literalmente não podia comprar mais uma Coca-Cola a dois litros e eu comprava refrigerante todos os dias para os meus funcionários e toda sexta-feira nós comprava bolo, comprava lá a coxinha, as paradinhas que eu comia lá. Eu não podia mais comprar. Eu não podia mais comprar. Porque se eu comprasse uma coxinha, um salgadinho lá, uma Coca-Cola, eu tinha que emitir nota, eu tinha que pedir a nota fiscal da padaria para pegar a nota fiscal da padaria, agregar nos documentos e daí desse documento botar lá, olha só, esse mês eu gastei dois mil reais comprando Coca-Cola e coisa para os meus funcionários. Não, não podia mais. Literalmente, comprou um rolo de papel higiênico para a empresa. Comprei lá um bagulho, 18 rolos de papel higiênico e vou voltar na empresa. Nota fiscal no nome da Chipiart para anexar. Aí chega no final, os contadores eles cobram de ti a quantidade de lançamentos que vocês têm que ter. Ah, tu tem até 100 lançamentos, até 200 lançamentos é um salário mínimo. Até 300, eu estou chutando, cara, eu não sei. O João tá sabendo esses números. Até 500 lançamentos é 5 mil reais. Cara, aí o que acontece? Como tudo, tu tem que ter nota fiscal de literalmente cada centavo que tu gastou para a empresa, o meu valor de contador subiu muito. Tipo, eu já pagava um absurdo de contabilidade. Eu já pagava, sei lá, 3 mil reais de contabilidade. Minha contabilidade foi por causa de 10 pau, cara. E daí eu falei, porra, cara, não, tira essa porra de lucro real, vamos voltar para o que era antes e foda-se, tá ligado? Vamos voltar para o que era antes e foda-se. E aí dá para contar uma outra história que é interessante. Eu, quando eu era funcionário, trabalhava em uma empresa de transporte, eu sempre vi reclamando do meu computador, cara. Pô, eu tinha um computador muito podre lá, tipo um Core, um Dual Core com 2 GB de memória RAM. E eu vivi reclamando. Falei, cara, informática, eu preciso de um computador novo, cara. Eu preciso de um computador novo, cara. Eu tava fazendo mal já, tava fazendo mal. Eu ligava o computador. Cara, eu podia ligar o computador, podia dar uma cagada, podia tomar uma água, não tá ligado? Podia dar em cima das menininhas da empresa. E depois tu voltava, o computador era ligado. Anos e anos depois, eu fiquei cinco anos e meio nessa empresa. Uns cinco anos, uns quatro e meio, uns quatro anos e meio que eu já tava lá, me deram um computador. Cara, a minha produtividade aumentou um monte, cara. Porque eu não sei mais ficar parado, esperando. Assim, até eu comecei a me sentir melhor. Porque tu ficava ali naquela parada assim, pô, será que foi? Será que imprimiu? Será que não foi? Porque tu dava o comando e travava o PC, cara. E eu comecei a me sentir melhor como funcionário. Por isso que quando eu tive a minha empresa, quando eu tive a Chip Art e tinha funcionários, o cara pedia, pô, eu não ia precisar de uma cadeira. Demorou. Eu nunca neguei nada pros meus funcionários. Meu funcionário chegou e falou assim, eu preciso de uma Quadro 4.000. Eu preciso de uma Quadro 4.000 pra editar os vídeos do Premiere. No mesmo dia, eu comprei uma Quadro 4.000 e botei no PC do meu funcionário. No mesmo dia eu comprei, né? Chegou, demorou uns três quantias pra chegar. Eu botei uma Quadro 4.000. No PC eu acho que até a gente fez vídeo na Chip Art comentando dessa Quadro e nem mudou nada pra edição. Mas você tá entendendo? Só que eu sei que eu sou um chefe idiota, por isso que hoje eu sou um empresário falido. Entendeu? E é por isso que hoje eu sou um empresário falido, porque eu fazia tudo que meus funcionários queriam. Eu dava. Quem é um computador melhor? Tá aqui. 7 não chega? Metemos em 9. 32 GB não chega? Tá aqui em 64. Ah, posso sair mais cedo pra ir na Tomorrowland? Pode sair mais cedo pra ir na Tomorrowland. Vai comer umas menininhas? Vou comer umas menininhas. Então pode ir, meu querido. Posso sair mais cedo pra ir no pancadão, no pancadão do não sei o que? Pode sair. Mata tua meta ali, tá muito tranquilo. Fechou? Fez aquele RMA que eu precisava? Então vai embora. Um grande abraço. Um grande abraço, você tá entendendo? Então tipo assim, pô, como é que eles vão aumentar a produtividade do brasileiro se não tem como, se os funcionários não tendo, se os empresários não tendo onde tirar dinheiro e colocar na empresa? E se eles tentam fazer alguma forma de tirar dinheiro pra colocar dentro da empresa, eles tomam no cu. Porra, cara. E eu deixei. Eu deixei de comprar um monte de coisa pra mim. Eu deixei de tirar muito dinheiro pra mim pra comprar cadeira, pra comprar não sei o que lá, pra deixar tudo bonitinho, pra não sei o que. Só que eu sou idiota, né, cara? Só que não sigam o meu exemplo. Não sigam o meu exemplo. Não façam o que eu fiz. Tá ligado? Pô, é complicado, cara. É difícil. A gente fica triste com tudo, com as coisas. Entendeu? E como é que vai aumentar a produtividade do brasileiro? Acordando às 5 da manhã? Não é acordando às 5 da manhã que aumenta a produtividade do brasileiro, cara. É desonerando as empresas para que eles possam fazer investimentos e crescer. Entendeu?